Oi gente, aqui ó, achou, ah, oi gente, não, você não, você é o último, cadê quem é o primeiro, você é o dono do mundo, ou não, ele é o cara, é uma moeda pra você, boa, vamos ver se esse é educado, aqui, aqui é, isso, não vou arrumar nada, ah, moleque, só a queda te matou, babaca, ah, pulando em cima, então vai, vai, morra aí do caçador, vai, vai, põe sangue aí, vai, na lata, na mosca, na mosca, o caçador vai te matar, uma moeda pra você, ah, é, aqui, põe sangue, vou deixar, né, ah, deixei, você não quis, tchau, 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 t